E ele voltou a pregação contra o Barroso, vai lá. Jair Bolsonaro, Reinaldo, atacou o ministro do Supremo Tribunal Federal, presidente também do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, após a corte ter tomado essas ações que você explicou agora no editorial, Reinaldo. O Bolsonaro afirmou que não vai aceitar intimidações e disse que a questão dele não é com o TSE, não é com o Tribunal, mas é pessoalmente com o Barroso. A gente separou esse trechinho da fala do presidente. O ministro Barroso presta um desserviço à nação brasileira, cooptando agora a gente de dentro do Supremo, querendo trazer para si, ou dentro do TSE, como se fosse uma briga minha contra o TSE ou contra o Supremo. Não é contra o TSE nem contra o Supremo. É contra o ministro do Supremo, que é também presidente do Superior, do Tribunal Superior Eleitoral, querendo impor a sua vontade. Pensem um pouquinho. Eu fico imaginando, é aquela gente que fica assim, né? E como vocês podem ver, o louro golpista, né? É essa cor que... Tem, sempre tem. É, ele é, né? É, é aquela gente que fala assim. Vocês acham que um ministro... Eu estou congelado na tela aqui, não sei se vou descongelar. Vocês acham que um ministro do Supremo, um ministro do TSE, teria poder sobre os demais ministros? A gente não viu ontem o manifesto assinado por todos os atuais ministros do Supremo e por nove ex-ministros do Supremo. Que superpoder tem Roberto Barroso? Isso é um absurdo. O que ele está fazendo é uma tática. Ele está concentrando em Barroso o seu ataque, porque fica mais fácil para o gado assimilar a questão. Ah, é o Barroso. Até parece que se o Barroso falar amanhã Ah, não, queremos voto impresso, o voto impresso passa na Câmara. Desde quando o deputado vota naquilo que quer ministro do Supremo? Não todos os ministros do Supremo, exceção feita Nunes Marques, e todos os ministros... A luta dele não é contra o Barroso, é mentira. A luta dele é contra a democracia. Ele não quer eleição. Ele se imagina o líder do momento da destruição. Assistam ao filme Arquitetura da Destruição sobre o Nazismo. Documentário. Aliás, o antigoso do Bolsonaro nem tem um depois. Isso é um troço psicanalítico. Ele imagina o momento da glória destruidora. E depois? E depois dane-se. Como ele imaginou o momento da glória da eleição e depois? Depois tem que governar. Bom, aí é o problema. Aí começa o inferno. E aí ele está falando de um grande ato em São Paulo que eu sei lá o que ele imagina. Pelo visto, o golpe vai começar por aqui. É bom você correr. Ele disse, se o ministro Barroso continuar sendo insensível, como parece que está sendo insensível, quer processo contra mim, se o povo assim o desejar, porque eu devo lealdade ao povo brasileiro? Não, deve lealdade à Constituição. Uma concentração na Paulista para darmos um último recado. Puxa! Paulista, último recado. E se... Não, acontece o quê? Ô, malucão. Vai acontecer o quê? Não, gente. Bolsonaro não vai ser ditador do Brasil. O Brasil não tem como virar uma ditadura militar, mas tem como virar uma grande bagunça. Que é o que ele quer. Ele imagina, inclusive, que desta bagunça ele sairá como grande líder. Bolsonaro, você acha mesmo que se o Brasil entrar em convulsão, mesmo as elites que hoje te sustentam, alguns endinheirados, vagabundos, canalhas, que hoje te sustentam, você acha mesmo, sustenta um apoio, né, político, etc. Você acha mesmo que escolheriam você como líder? Ô, meu filho, quando a coisa aperta, ninguém quer desordeiro por perto, não. Viu? Quando a coisa aperta, ninguém quer criar dor de caso. Quando houve o golpe de 64, já lembrei aqui, uma das primeiras vítimas foi o Carlos Acerda, que apoiou o golpe. só que era um sujeito com temperamento difícil, autocrata, com uma inteligência média muito superior à média, inclusive, formação intelectual idem, que não é o seu caso, eu sei, eu só estou dizendo que era uma pessoa difícil no trato, não é? foi caçado por corrupção. Quebrou a cara. Você acha que alguém vai te querer para liderar qualquer coisa, ainda que desse certo? o mais provável é que você fosse metido em cana pela desordem que você mesmo provocasse. não é o seu caso, não é o seu caso, mas provável não é o seu caso, não é o caso, é o caso,